Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias. Estou aqui na Vila Sartone, na rua Peru, com a esquina da rua Haiti. A pracinha aqui onde tem essa árvore framboyã. Ela estava totalmente com as copas pra rua. A prefeitura veio aqui, fez um trabalho, né? Mas ainda vale a pena aqui ressaltar a importância desse lado aqui pra retirar também. Porque aqui não passa caminhões, veículos maiores. Mas aqui realmente ainda precisa de uma podada. Infelizmente essa árvore, há 3, 4 décadas atrás, foi plantada num local inadequado, se for ver. Porque essa árvore aqui, ela cresce muito. E é uma beleza de uma árvore. Mas enfim, voltando a falar e registrar. Que a prefeitura de Santa Barba veio, fez um, deu um talento na praça aqui. Fez a roçagem, limpou. Mas fica aqui o registro aqui pra mais, uma espodadinha aqui, do lado esquerdo aqui. Pra facilitar. Aqui estou na rua Peru. Olha como está ainda. Mas deu uma amenizada já. Mas acredito que não tenha dado tempo o suficiente. Mas que possa ainda vir aqui e tentar ainda alguns ajustes. Até pela segurança de todos. Pela visibilidade. Esse é o portal SB Notícia da Transparência, que mostra que a prefeitura pode fazer. E a gente colaborar com ela também. Mostrar os locais que precisa ser feita manutenção na cidade toda. Mas já deu uma melhorada. Mas pode ainda dar mais um talento aqui. E mostrar também a praça, né? Que foi feita aí uma roçagem aí. Nesses dias, provavelmente ontem. Mostrar um pouco mais. Essa praça aqui, se você observar, precisa de uma manutenção geral aos bancos que tem. É uma praça de três a quatro décadas aqui. Este é o portal SB Notícia. Levando a notícia em tempo real e mostrando também o que se pode ser feito. Mas ainda existem algumas copas aqui que precisam ser rodadas. Eu mesmo. Olha, ele aqui está um exemplo de se um galho desse cair. Olha. Está vendo? Então tem galho. Olha. Que pode acabar machucando alguém. Galhos soltos. Mas fica aqui o registro. Você que tem sugestões de pauta, mande para nós. No portal SB Notícia, Rádio Brasil. Que vamos até seu bairro. E que as pessoas colaborem também de não jogar lixo aqui. Porque a prefeitura também já tem feito muitos trabalhos de retirar lixo do local. Então fica aqui o registro. Bora pegar um outro ponto da cidade também. Que a prefeitura precisa fazer podas. Mas ainda aqui, olha. Vale a pena retirar um pouco a poda para ficar mais claro. E visibilidade. Que a prefeitura precisa fazer poda para ficar mais claro. E aí E aí E aí E aí